Fala galera da Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal e dá o like aí nesse vídeo, cara, porque hoje é mais uma session de Shell Script. Hoje vamos fazer uma coisa diferente, vamos pegar e vamos, primeiro de tudo, aumentar essa webcam aqui e vamos criar um programa em Shell que gera uma página HTML com informações da nossa máquina, isso é muito bem-vindo e utilizado quando você tem um servidorzinho em casa, por exemplo, ou sei lá, quer sair na rua aí, quer estar lá no quinto de inverno e quer, porra, eu vou puxar meu celular aqui no meu tablet ou qualquer outra coisa, informações da minha máquina via navegador, via o browser, tá? Dá pra fazer com CGI, porém eu não gosto muito, né cara? Prefiro fazer dessa forma, mas não quer dizer que a gente não vai mostrar com CGI também em outro vídeo, tá? Então roda a vinheta, mano, vamos começar a nossa brincadeira pra não perder muito tempo, né mano? É, vamos abrir o nano aqui e lançar como pegador o nome do nosso script em Shell, tá? Então já abre aí e mete a ficha. Vamos lançar a Shibang aqui, barra USR Beam EnvBash, lembrando que eu vou botar um disco, tá? Essas são as coisas que eu vou fazer nesse, nesse script muito louco, deixa eu botar assim pra ficar melhor. Aê brother, tá? Eu vou botar essas informações, vou botar o autor aqui, só pra você deixar de ser malandro, né velho? É, tô ligado aí, vocês são malandrão, tá? Vou botar assim mesmo, sistema Optime Disco, eu vou puxar essas três informações e gerar uma página HTML, fechou? Então não vamos perder tempo, tem que ser coisa rápida aqui, porque senão fica vídeo de duas horas e ninguém quer isso, tá? Beleza, deixa eu abrir aqui, aqui e vamos começar a puxar informação. Se eu botar enquete TCOS Release, ele tem uma informação da distribuição, tá? Então eu quero saber o nome do sistema aqui, primeiro campo que eu quero. Tem duas, tem algumas formas de fazer isso, eu vou fazer com duas formas pra mostrar, fechou? Primeiro, Grab, qual é o padrão? Começa com name, né? ETC, ETCOS Release, ó, ele pegou ali. Então se eu usasse aqui um Cut, delimitando o sinal de igual e pegando o campo 2, ele pega o Slackware ali. Legal, né? Proverde. Beleza? Segundo meio com a WK, tá? Eu vou fazer o mesmo esquema aqui, vou usar a WK, mas porém somente a WK. E vou usar aqui o campo Begin, já explico o que que é, FS, o Field Separator, que eu quero pegar o igual como Field Separator. É como se fosse o delimitador aqui do Cut, tá? Ele faz a mesma coisa e eu tô pedindo pra pegar, delimitando ali como igual. O Begin funciona da seguinte maneira, eu tô falando pro WK assim, cara, deixa de ser doido, mano. O que que você vai fazer, irmão? Você vai executar esse bloco de comandos que tem aqui dentro do Begin, primeiro. Então, tudo que tá dentro do Begin, ele vai executar antes de executar o resto das coisas. Então se eu botar aqui pra printar, pra fazer um loop, fazer um monte de coisa dentro do Begin, ele vai fazer, ele vai executar antes de tudo, tá? Aí sim, agora eu continuo. Então você percebe que é uma síntese bem fácil. É, vou usar aqui, pegar a mesma coisa, vou pegar o campo Name e vou pedir aqui pra printar, printf não, né? Printar o campo 2, né? Eu acho que é o campo 2, tá? É, ETCOS Release. Aí ó, pegou o campo certinho, tá? Os dois ali. Aí decida o que que você quer, né? Vou botar um Time aqui só pra ver. E no Cut também. Cadê o Cut com o Graphic e Time? Ó, percebo que o Cut tá até mais rápido aqui, né? Ah, é com o WK, perdão. É mais rápido, né? Que não é, enfim, né? Porque tem menos coisas aqui. O WK a gente sabe como é negócio de programação. Então eu vou fazer basicamente isso aqui. Eu vou usar o meu WK, tá, galera? Proerd, né? Vou usar um Proerd aqui. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro campo e armazenar uma variável chamada Sistema. Ou System, né? Vamos botar Sistema, né? Vamos botar Sistema. Igual, vou executar aqui meu bloco de comandos. Então vou pegar WK, vou pegar aqui o Begin, que eu quero executar por antes, Field Separator. Quero pegar igual aqui. Vou pegar dois aqui, pegando o campo Name, printar, print o segundo campo. In, RTC, OS, traço Release. Release, pronto. Primeiro eu vou puxar as informações, né? Porque é se esperar. Segundo cara, a gente vai pegar aqui uptime da máquina. Opa, o que que deu aqui? Sumiu? Meu dedo do céu. É, agora deu uns bug da hora. Beleza, vamos botar uptime aqui. Variável uptime. Vou deixar pronto e vou usar o comando uptime. Existe uma opção aqui, ó. Já mostrou uptime da máquina e tal. Existe uma opção chamada pret, tá? Uptime menos, na verdade é o menos P, né? É esse pret aqui, show uptime em pret format, tá? Ele vai mostrar num formato mais bacana aí, tá? Então minha máquina tá uma hora e quatorze minutos ligada. Eu desliguei essa noite porque ele já tava, sei lá, uns quatro dias ligado e hoje foi dia de desligar. Uptime menos P, tá? Vou pegar aqui e vou pegar o próximo disco, né? O espaço em disco. Então vou usar o comando df com a opção hp e vou pegar o rom aqui, que é o que me interessa. Eu quero pegar o avial aqui, tá? Que é o que tem ainda disponível no meu disco. É isso, é isso aí, né? Vou pegar este campo aqui. O size aqui tá errado, meu disco é 320, mas na verdade, eu vou pegar esse aqui. Eu vou pegar o campo avial, tá? Ou eu posso usar aqui o zed, né? O que foi usado aqui? Enfim, eu posso brincar. Mas eu vou pegar aqui, bom, eu vou pegar o use aqui, o porcento, tá? Vamos fazer isso aqui. Posso fazer também com grab, cut, tudo certinho, mas eu vou fazer com a wk. Então eu vou usar a wk aqui, aliás, vou ter que usar o df com a opção hp. Vou ter que aumentar isso aqui pra dar certo. É, vou concatenar aqui com a wk. Vou botar aqui as barras, barras loucuras. Vou usar aqui, pegar o primeiro campo que seria, aliás, eu vou pegar aqui qualquer coisa, é barra home. Vou ter que escapar aqui essa barra, né? É qualquer coisa, barra home. E vou imprimir aqui atrás, vou pegar o campo 4 pra ver. Campo 1, 2, 3, 4. Eu quero o campo 5, na verdade. É isso aí, é isso aí. Aí, 10%, tá? 10%, vou imprimir o campo 1 e 5, vamos ver. Deixa eu botar assim. Opa. Campo 1 e 5. Então, barra dev stb foi usado 10%, né? Vamos botar assim, tá? Essa é a síntese que a gente vai usar aqui. Vamos pegar aqui, botar pra cá, vamos botar pra lá de volta. É, aqui vai ser o disco, tá? Opa, e vou... Opa, tá bugado essa porra, mano. Bugado não, eu que sou noob, né, mano? Eita, sou noob. Botar disco aqui de volta, vamos colar ali dentro. Colamos ali, tá? Nosso comandão. E já era, meu brother, já montamos basicamente o nosso system aí, tá? Próxima etapa aqui que o Jeff recomenda. Agora, enfim, a gente vai começar a brincar aqui com o HTML. O que que a gente vai fazer? Normalmente o pessoal usa um monte de eco assim. Errado. É, né? Não é que é errado, mas não precisa tanta coisa. A gente pode usar um cat aqui com here document, tá? Opa. Ó, eu F aqui, vou usar um here document. Vou usar aqui as tags HTML, abrir, fechei, tag HTML. Lembrando que eu não vou ensinar HTML aqui pra ninguém, né, cara? Vocês tem que aprender. É simples, né? HTMLzinha é simples. HTML, vou abrir aqui o read. Vou fazer uma tag bem simples aqui. Read e vou abrir aqui o buddy, tá? Vou explicar o que que é rapidamente. Buddy, tá? Buddy que é o corpo onde o site vai ser mostrado. Read é informações do site onde não vão ser mostrados, tá? Então, vamos começar primeiramente com HTML aqui, tá? Eu vou dar um espaço aqui no HTML e vou pôr aqui a linguagem. Lang igual, eu vou botar aqui apt-br, tá? Read, um, dois, três. Vou botar um meta aqui, charset. Eu abri e fechei, não. Metacarset igual a utf-8, que é a codificação, né? Ele vai saber quem é utf-8 esse site. Title aqui, vou botar o título do site. Vou botar aqui, vou usar hostname, tá? hostname. Vou botar aqui sysinfo, o nome do bagulho aqui. Sysinfo é o nome do programa, né? Sysinfo, hostname. Ele vai executar esse hostname, tá? O princípio é isso, né? O princípio é isso. Vou botar aqui e começar a usar aqui o buddy. Um, dois, três, tá? Bom, vamos começar a lançar nossas tags. Então, vou botar aqui primeiro h1. Esse é um cabeçalho aí do site, né? Vou botar aqui como sysinfo. Hostname também. E vou começar. B aqui de bold, né? Essa tagzinha de bold. Deixa eu já pegar e botar bastante aqui. vai precisar três, na verdade. Vamos botar aqui sistema, nome do sistema, tá? Eu vou botar aqui e vou chamar a variável sistema. Vou botar aqui uptime, uptime, tá? Espaço. Vou botar aqui uptime. Bom, na verdade, mano, eu vou pegar e botar o bold aqui pra fora. Eu não vou botar em bold ali. Por quê, Gerson? Porque senão vai ficar tudo em bold, vai ficar meio invisível, né? Vou deixar assim, tá? E o próximo aqui é o disco, né? Espaço em disco barra home, tá? Vou botar aqui disco. Aí ele já vai se auto-especificar certinho. Aqui o bold também eu esqueci de botar pra fora. Deixa eu cortar pra cá. E já é essa, tá? Fechou? Praticamente feito, cara. Nosso programa foi praticamente feito. Vamos dar uma olhada aqui. chmod, mais xpegador, ponto barra pegador. Imprimei na tela, ó. E ele já especificou, sysinf.org, no hostname, né? Nome do sistema, slackware, uptime, uma hora e dezenove minutos e espaço em disco, em barra home, né? Barra dev stb, 10% utilizado, tá? Poderia melhorar aqui no meu awk e botar, ó, foi 10% utilizado também? Você que sabe, né? Mas a princípio, é, enfim. Como eu falei, eu tô mostrando pra vocês um meio, né? Aí vocês botem informação se vocês quiserem, só pra vocês verem como funciona. É, beleza. Então o que a gente vai fazer agora? Opa, não tá indo aqui. O resize tá ligado. Eu sempre esqueço o resize. Vamos fazer o seguinte. Nosso cache tá redirecionando pro stdout. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que enviar esse cara aqui pra um arquivo HTML. Então sysinfo.html, tá? Então ele vai enviar aqui a saída stdout pro sysinfo, mas antes disso ele vai executar o hereDocument, tá? Que aí o share não vai interpretar. Ele vai interpretar algumas coisas que estão aqui dentro. Mas, por exemplo, o que tá escrito aqui no HTML, hits aqui, o shell não vai conhecer. É uma coisa, é uma linguagem que o shell não conhece, né? Então, algumas coisas ele interpreta como variáveis e tal, tá? Alguns comandos a gente botar pra executar o nosso subshell e tal. Mas a princípio vai ser assim. Então o cat vai enviar o stdout, né? A saída padrão para o sysinfo.html. E aqui a gente abriu o hereDocument. Vamos executar aqui o nosso sysinfo. Opa. Pegador, né? Ponto barra pegador. LS e o nosso sysinfo tá aqui. Tá meio estranho, vou ter que botar br, tenho certeza. Mas só pra vocês verem aqui, sysinfo. Abrir com o Google Chrome, né? Só vou abrir aqui. Tá. Aqui eu esqueci uma coisa, ó. Olha só. Coisas que... Coisa de... Foi de programador, né? Programador sempre esquece alguma coisa. Eu vou deixar assim, não vou cortar o vídeo aqui, ó. Esqueci de fechar aqui o title. Tempo que eu preciso gerar aqui. Pegador, Google Chrome. Aí. Agora sim, tá? Então deu certinho. Lama do sistema, optime, espaço em disco e o home. Tá tudo certinho, tá? Ele já pegou aqui, basicamente. O que eu vou fazer agora? Tenho que quebrar as linhas, né? Vou botar aqui, ó. Sistema, br, essa tag aqui. br também pra quebrar. E quebrar a linha aqui também. Como são variáveis aqui... Bom. Vamos ver aqui. Vamos deixar assim. Botar assim. Opa. Teclado novo. Mentira, não tô com o teclado novo. Vamos ver aqui se vai... Aí. Bonitinho, tá? Então ficou bonitinho. Agora quebrou a linha, tudo certo aí. Vamos supor, pô, Jeff. Eu preciso imprimir um diretório aí. Como que eu faço, cara? Preciso imprimir um diretório, velho. LS, será? Se eu botar LS, vai funcionar? Não vai funcionar assim, tá? Porque ele vai interpretar como uma string. O que que o Jeff tem que fazer aqui? O Jeff tem que executar numa subshell isso aqui, tá? Se eu executar numa subshell, vai funcionar. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu tirar o sysinfo de volta aqui. É pra vocês verem na tela, né? Cara, isso aqui tá chato de ficar dando resize, né, mano? Eita, não. Esse pegador, ó. Na tela, ó. Ele executou. Porém, HTML, se eu enviar agora de volta pra HTML, sysinfo.html, vai dar um problema. Tá? Porque aqui tá interpretado a string. A gente sabe que o shell vai quebrar bonitinho. Porém, quando executar nem HTML, ele não vai quebrar a linha. Olha lá como ele vai ficar. Ó, tudo numa linha só. Coisa feia, tá? O que que eu posso fazer aqui nesse caso? Vamos lá, vamos resolver. Isso aqui não era o que a gente tá fazendo, né? Mas é pra ele me incrementar mais. Ao invés de usar LS, eu vou botar aqui como subshell, né? A gente sabe que o shell vai interpretar, antes de tudo, é esse cara aqui e as variáveis, né? Vou botar aqui um, dois, três. Vou botar aqui cd. Pra entrar, por exemplo, no diretório que eu queira. Vou botar barra var, por exemplo, pegar os logs dos programas. Barra, barra, barra. Cd, barra, 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 log, tá? E vou botar aqui um for. Então, um up for. For xin. Asterisco aqui do... Já vou explicar o que que é o asterisco. Tá? O asterisco aqui, basicamente, é um globe, né? Um build card aqui do shell, tá? Ele tá falando qualquer coisa dentro do diretório pode me mandar. Manda ver, tá? Então, se eu botar um e com asterisco, vocês vão ver que vai simular um LS, tá vendo? Isso aqui é um globe do shell. Tá presente no próprio shell. Beleza? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou entrar dentro do diretório aqui, numa subshell, porque não vai sair do diretório onde foi executado esse script. Ele vai entrar no diretório lá, barra var, e vai... E vai, basicamente, executar o comando, tá? Opa! Um, dois, três, vou botar pra cá. Eco. Vou mandar imprimir. A variável aqui, x. E vou botar agora o macete, tá? Vou botar aqui a tag br. Que ele vai executar com a tag br, tá? Fechou? Posso dar... Ele não vai puxar muitas informações. Se fosse com o LS, teria que fazer uma forma aqui, né? Podia executar o LS aqui, pra ele mandar pro for e aqui pegar. Tipo, LS menos L, entendeu? Beleza? Então, vamos executar aqui. Salvei e vamos... É... Gerar o pegador. E vamos dar um go chrome aqui. Olha lá, ó. Então, ele pegou todos os logs aqui. Que tem dentro do diretório, barra var, barra log, tá? Deixa eu botar aqui, antes de tudo. Opa. Cadê o jefe aqui? Vou botar aqui br. Opa, b, né? Br. B, caralho. Ota! Vou botar aqui pra cá. É, diretório. Logs. Eu vou botar, né? Logs. Barra var. Barra log, tá? Vou botar aqui. Beleza? Vamos ver o que eu mais tenho pra mostrar. É isso aí. Bom, eu vou dar uma incrementada aqui rapidão. Tá meio seco, né? Meio seco. Vou botar aqui um CSS rapidinho. Galera, no final do vídeo eu vou falar sobre... O CGI, né? Tá. Eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Buddy. Esse aqui é CSS, né? É... Vou botar Buddy aqui. Eu quero background color... Dois pontos, ponto vírgula. Eu quero em black, tá? Pra simular o Slack de F aqui, bem bonitinho. Color aqui, fonte. Eu quero em white. Rodou. E tá aí. Não é a melhor fonte, né? Mas deu pra ver aí. Então ele tá pegando da máquina aqui, tá? É como eu falei pra vocês. Isso aqui é muito bom pra gente usar. É... Porra. Tem um monte de máquina aí. Você tem um monte de máquina. Precisa da informação da máquina. Então você tá aí no lugar certo, né? Pode fazer com o CGI. Caiu meu anel. De qualquer forma, assim, é bem bacana também. Eu vou falar no final do vídeo o porquê, tá? Beleza. Então, eu preciso enviar... Agora vamos começar a matutar. Barra, barra, barra... Barra, 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 www, barra, htdocs. Lá fica o meu diretório do meu Apache, né? Basicamente lá onde vai os meus websites. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui sysinfo, vou deixar sysinfo. Vou botar aqui pra enviar pra lá. Barra var, barra, www, barra, htdocs, barra sysinfo.html. Lembrando que eu tô aqui no Slackware, tá? Se você tá em outro sistema, tem que ver aí qual o diretório seria. Então ele vai enviar pra lá. Beleza? Ok. Primeiro passo. Eu vou botar no Chrome pra ser executado a cada um minuto. Então a cada um minuto ele vai atualizar o site. Beleza? Pode ser a cada, sei lá, 10 segundos, 1 segundo, sei lá. Você que decide ele. Mas eu vou copiar o pegador pra USR Beam pra ficar disponível pra mim. E vou executar o Chrome Tab-Z, tá? Ele aqui tá com o Beam, né? Deixa eu mudar rapidão aqui pra Nano. Chrome Tab-Z. Chrome Tab-Z. Beleza. Abriu aqui certinho. Vamos lá pro final da linha. Deixa eu fechar isso aqui. E vamos botar aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Eu já vou especificar aqui melhor. Vou ter que fazer um vídeo sobre o Chrome, né? Pra vocês. Basicamente nesse último aqui que importa pra gente. Mas calma lá. Vamos executar o comando aqui. O script. Barra USR Beam. É pegador. Aí eu não preciso redirecionar a saída nada porque o próprio programa já tá redirecionado. Esse primeiro aqui é o minuto. Campo minuto. Então basicamente eu tô falando assim, ó. A qualquer momento, a qualquer... Enfim, ele vai ficar executando ali de segunda a segunda. Como o Chrome é executado, tá? No tempo do Chrome. Então a qualquer momento, a qualquer minuto, a qualquer segunda, enfim. O que eu vou fazer aqui? A cada um minuto. Então a qualquer minuto, eu vou botar barra 1. Então a qualquer minuto, num range ali de um minuto. Então de um em um minuto, ele vai ficar sendo executado esse script. Tá? Salvei. Ok. Vou abrir meu Google Chrome. Deixa eu botar um 2.7 aqui. Ó. Já foi. Já... O negócio já... Já meteu louco, tá? Então tá optado por uma hora e trinta. Daqui a pouco ele vai pra uma hora e trinta e um minuto, tá? Então é isso, galera. Coisa simples. A gente pode botar em segundos aqui. Você que decide. Pode botar em 10, 10 segundos. Você que sabe. Isso aqui não pesa muito. Já atualizou. Uma hora e trinta e um minuto. Você botou botar em segundos aí. Quando você... Praticamente sempre olhar, você vai ter atualizado, né? O diretório. Enfim. O que você quiser botar aí, você bota, tá? É só ter um pouco de experiência nos comandos que você precisa executar. Fechou? Jefferson. Por que usar nessa maneira? Por que você não vai precisar praticamente dos módulos do Apache pra CGI? CGI é fácil de ser utilizado. Não tem mistério. Só que você vai sempre usar o módulo do Apache, né? Tem um porém aqui, uma vantagem de usar o CGI. Que é, seria... Cada vez que você acessar o site. Você acessou o site, né? Acessou o site aqui, por exemplo. Então, ele vai... Se for o script, né? Basicamente. Ele vai... Aí sim ele vai executar o script e vai passar informações pra você, tá? Aqui não. Aqui já é diferente. A cada... Tipo, ele vai estar sempre em funcionamento. Ele vai estar sempre executando e enviando os dados aqui. Mesmo se você não pediu. Se você não pediu, enfim, ele vai estar sempre executando, né? Executando. Só que não envolve CGI. Aí é uma coisa simples. De um shellzinho com Chrome enviando uma página HTML simples. Então, você vai estar na sua rede aqui, por exemplo. Ou você pode liberar o acesso pra fora externamente do Apache. Que eu não recomendo. Mas pode botar uma porta maior aí. Uma porta bem alta. Onde você só você sabe. Porém, é meio perigoso, né? Mas enfim. Você vai estar lá. Está lá na casa da sua tia, da sua namorada. Você está lá pegando. Uma brincada. Porra, eu tenho que olhar meu servidor. Puxa o celular. Bota o seu IP fixo lá. Se você não tem IP fixo, pode ser um Duke DNS. E você olha lá. Opa, meu servidor está assim. Então, ele está sendo executado. Ou, sei lá. Você pode brincar como você quiser. Eu botei aqui cada um minuto. Mas eu poderia botar a cada, sei lá. Menos tempo, né? A cada segundos aqui. Sei lá. Então, basicamente é isso que eu queria passar pra vocês. Essa brincadeira. É bem legal, né? Então, enfim. Eu gosto dessa maneira aqui. Porque eu não preciso acessar a via SSH a minha máquina, tá? Então, assista esse outro vídeo aqui, cara. Cadê o vídeo? Está aqui, né? O vídeo está aqui, ó. Está aqui. Assista esse outro vídeo aqui que está bem legal. E se inscreva aqui no canal, mano. Se inscreva. E faça maratona em Slack Jeff. Porque vale a pena. Tem bastante vídeo legal. Tá? E não se esquece do prédio. Não use drogas. Fui. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.